Espera aí, estou só fazendo uma coisa aqui para o outro processo de ser humano. Pronto, isso é sério, vai acalmando aí. Respira assim, ó. Respire. Pronto. Vai passando. Passou? Passou mais. Passou mais isso aí? Mas por que você está nervosa? Eu nunca falei assim com o juiz, né? Nunca falou com o juiz, foi? Não, nunca falei, não vou mentir. Nem com o juiz do TikTok? Não, eu já vi do TikTok o senhor, eu já vi. Eu? Sim. Tenho certeza? É, eu sou o senhor mesmo. É mesmo? É. Eu acho que não. É? Porque eu sou ruim. É? É. Tá bom. Não tem mais como fazer papel. Tá bom. Ah, bora lá. A senhora que é o quê? É um salão de maternidade? É. E a senhora é da roça mesmo? Sou. Como é o nome do povoado? Pascavel. Será que a senhora conhece a dona Aldeni? Conheço. Conheço. Eu vi o senhor conversando com ela. É. É. Ela mora lá mesmo? É. Morou lá perto. É a dona Maria Aldeni. É. Aí faz o quê? Quando eu acho uma cobra no cinto? Quando eu vejo ela, eu mato de carro. E você? Mata também? Se eu estiver na roça, não tem que matar. Sei. Mas você já viu alguma cascavel na roça? Já. Viu mesmo? Vi. Matei. Eita. Foi mesmo? Lanchada. Foi. E a senhora planta o que lá? Eu planto milho, feijão, mandioca. Tem milho plantado lá? Tem. Que tamanho tá o milho? Tá desse tamanho aí. É? Já tá dando espiga? Ainda não. Tá pequenininho. Pequenininho, né? A macaxeira tem plantada lá? Tem. Quantos pós de macaxeira? Tem o quê? Um? Uns 15 abertos. É? É pouquinho, né? É. Eu planto pouco. Só pra mim mesmo. Pra eu comer, às vezes eu faço farinha. Dá quantos quilos cada pau de macaxeira que a senhora planta lá? Eu planto assim, mas pra comer, né? Sim. Aí não pesa não? Não, não pesa. Tira aí e leva pra banhela. É, eu tiro, me limpo, olha lá, me lavado e boto no flor pra comer. É. E a mistura é? Do dia dos meninos. Mas é o quê? O salame. Salame. É, salsicha. Salsicha. É. Faz o quê? Uma carne de galinha. Carne de galinha. Minudo, né? É, minudo, peixe. Às vezes eu compro, porque eu não tenho os peixes mais pequenos. Sim. Eu compro, eu comendo. Mas não dá não pra comprar picanha, né? Não. Picanha só compra quem tem um de um piquinho. É, né? É, que eu não tenho condições não. Tem não, né? Não, compro mais aquelas caras mais coisadinhas. Já teve criação? Criação de galinha. Sim. Tem uma galinha lá. É? Tem. Vai botar o? É, pra comer. Tem uma galinhazinha lá. Aí se a senhora ver uma casca meia lá, meta a enxada em cima. Não, meta o pão da enxada. O pessoal desse povoado é bravo, né? É. O pessoal não tem medo não. Não. Meta a enxada em cima. Meta o pão. A dona Daniê e a senhora, né? É. Sandra Maíra. Sandra Maíra. Sandra Maíra. É. É da roça mesmo? Sou. Graças a Deus do céu. Aqui é. Os espinhos. Espinhos, isso é? É. Os espinhos que tem. E as unhas bem pequenininhas. A senhora roia a unha, é? Não. Aqui é uma coisa pra não mudar as terras. Ah, tem que cortar. É. Que não fica feia. Preta as unhas. Deixa ela crescer. Fica cheio de barba. É. 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 Tá nervosa ainda? Não. Tô mais ou menos. Talvez lhe passou. É. Quer aparecer na internet também? Não. Quero não. Quero não. Quero não. Vai só demorar quando estiver sendo aqui. Vai dar a parceria. É? Quer dar a parceria também? Não. Se o senhor quiser botar, pode botar. Ela não quer não. Aí. Se a pessoa não quiser, ela falou. Não. Se quiser botar, pode botar. Tô sempre brincando. Tá brincando, é? É. Então diga assim. Eu quero aparecer no Tik Tok. Eu quero aparecer no Tik Tok. A boca é sério. É. 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 É.